Obrigado, obrigado Rony. Tô muito feliz de estar aqui, ó. Tô de terno, é muito chique pra mim isso. Eu tô muito orgulhoso de estar aqui, porque quando um fala pra mim, ah, vai lá gravar o Rony, eu falei, pô, o Rony é muito chique, gente. Eu preciso ir chique. Eu fui no meu armário, peguei um moletom e fui pedir um terno pro vizinho, né. Falei, pô, vamos lá pegar a terno. Tô muito contente de estar aqui, Rony. Impressionante, todo mundo acha o Rony Vom bonito, né. Falei pra minha mãe, mãe, tô indo gravar o Rony. Ela falou, hum, Rony Vom. Falei pra minha irmã, falei, pô, Gê, vou gravar o Rony. Ela falou, hum, Rony Vom. Meu pai da sala falou, você vai gravar quem? Eu falei, o Rony Vom. Ele falou, hum, Rony Vom. Todo mundo acha o Rony Vom bonito. E é muito bacana estar aqui. Minha mãe falou assim pra mim hoje. Falei, olha, filho, você vai jantar com o Rony Vom? Por favor, se tiver arroz, não coma de colher. Que é o que eu sei, porque senão fica vazando no garfo as coisas. E, pô, eu tô feliz de estar aqui dando conselhos amorosos daqui a pouco. Vou dar conselhos amorosos. Eu tô namorando há cinco meses. É muito bacana estar namorando. Hoje eu tava saindo de casa, mas a namorada falou assim pra mim. Vitor, a gente já tá há cinco meses junto. Eu nem lembro como era a minha vida de solteira antes de você. E eu lembro muito da minha vida de solteiro. Todos os dias eu vou lembrando muito, né? Porque é difícil namorar, porque a mulher é muito indecisa. A mulher nunca sabe o que quer. A mulher tá doente, ela fala, me leva pro hospital. Me leva pro hospital. Você chega com ela no hospital, não dá cinco minutos, ela fala, me leva pra casa. Me leva pra casa. A mulher não é direta no assunto. Quando a mulher quer alguma coisa, ela fica dando a entender. O homem pede, entendeu? O homem quer um copo d'água e fala, amor, me dá um copo d'água. Agora, se você pede isso pra mulher, a mulher não fica fazendo essas coisinhas, né? A mulher fica dando a entender. Ela fica, ai, tá quente aqui, né? Ai, o que eu mais queria agora era um copo d'água gelado. Porque a mulher é meio grossa em algumas coisas. A mulher, ela não sabe ser questionada. O homem, ele sabe ser questionado. O homem chega atrasado em casa, a mulher fala, por que você tá atrasado? Ele fala, eu tô atrasado porque choveu e tá trânsito, eu tô atrasado. Agora, se você pergunta isso pra mulher, além dela não te responder, ela te joga um questionamento em cima, né? Você fala pra sua mulher, por que você tá atrasado? Ela fala, por que você não lavou a louça, hein? Ah, a toalha é molhada em cima da cama, tudo bem. A mulher tem sempre uma respostinha, né? A mulher é grossa. Meu pai, hoje, foi responder grosso pra minha mãe também. Minha mãe falou, por que você não lavou a louça? Ele fala, ah, por que você não vai catar coquinho? Ela falou, eu vou. Mas eu vou depois, sei lá, lavar a louça? Porque a mulher sempre tem uma respostinha, né? E é engraçado, porque a mulher, ela é muito sentimental. E o homem, ele é um ser, o homem só pensa em sacanagem, entendeu? O homem pensa tanto em sacanagem, que ontem minha namorada queimou o braço. Ela falou pra mim, Vitor, tem como você pôr compressa? Eu falei, tem. Tem sim, viu, linda? E é engraçado, porque o homem, ele faz essas coisas. O homem, ele é o único ser no mundo que ele fala com outro homem sem falar uma palavra. Você tá parado no farol, para um cara do seu lado, você faz. Daí passa pra uma mulher bonita, você faz. Porque na nossa cabeça rola um diálogo, entendeu? Porque o homem é bebo, o homem faz tudo assim. O homem, ele xinga, né? O homem tá lá naquele bem bom, né? Naquele amasso, a mulher dele fala, me xinga. Você fala, sua gorda. Ela faz, ai. Amor, você tem que me chamar de uma coisa mais light. Como assim mais light, mulher? Ela que tá em casa. Fala o que eu vou falar. Vai sua. Sua ricota. Sua teimosa. É isso aí, Rony. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado, meu irmão. Que honra estar aqui, viu? Minha, minha. Obrigado, querido. Minha mãe é apaixonada por você, viu, Rony? Eu quero te fazer um convite. Claro. Hoje é quarta-feira. É um dia especial aqui do nosso programa, porque nós temos o nosso conselheiro sentimental. Olha aí. É um programa que não tem produção, só e-mails de pessoas que têm dores de amores. E nós estamos aqui pra ajudar. Posso contar contigo? Pode, com certeza. Você vai comer impecavelmente. Olha, tô impecável hoje, Rony. Tá lindo. Tô gatinho. Imagina. Opa, tô impecável. Vai comer e beber muito bem hoje. Ah, opa. Então, vamos. O Celso tá ali esperando a gente também, que você vai participar. Vamos lá. O Celso é um talento aí. Vamos comer todo mundo junto ali. Vambora, vambora. Obrigado, viu, Rony? Obrigado, eu, querido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.